O povo está de bronze e parece que é o fim E hoje a nossa homenagem vai para o Acrônio Socorrinha, que está completando mais uma minha vida E recebe agora esta linda homenagem Há que eu criei, pensara que eu rio e estive dentro da senhora E que cresci e me formei E que depois de nascer eu fui embalada pelos seus braços amorosos E que foi sua mão que segurou a minha Quando tentei dar os meus primeiros passos A senhora é a minha flor da vida E é da senhora que feitou da força e beleza que há em mim O seu amor fez de mim quem sou hoje Por isso, tenho muito a agradecer e a celebrar Este dia tão especial que é o seu aniversário Se o amor de mãe é um amor incondicional O amor de um filho que tem uma mãe como a senhora também é A senhora é a minha raiz mais forte É o meu florescer Eu sei que já lhe pediu muitas coisas na vida O seu tempo, seu amor, sua dedicação, sua orientação e sua ajuda Mas hoje, minha mãe amada Eu quero apenas lhe agradecer por tudo que a senhora fez por nós E desejaram uma vida ainda mais plena e feliz Muita saúde e muitos anos de vida De seus filhos, Marilene, Marinaldo, Luiz Lani, Galego, Zé e Lourinho E do seu esposo e de seu gelo, Adalberto Gê, Ricardo, Netos, Wellington, Wesley, Mayara, Mauro, Ubaldo, Igor, Beatriz, Gabriel, Letícia, Isabelle, Thiago e Cleve Bisnatos, Eru, Eru, Ui e Rian Parabéns, socorria E que essa data se repita Por muitos e muitos anos É o que todos nós me desejamos Feliz aniversário Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida